Pelo menos três vezes na semana, sendo que eu acordo às cinco da manhã, no dia seguinte pra estudar, você acha viável? Peraí, eu não entendi sua pergunta, deixa eu ver. Vou tentar dormir, ó, já começa o tentar aqui, ó, presta atenção na sua fala. Vou tentar dormir duas horas depois que eu chegar do trabalho e acordar na madrugada pra estudar. Você acha interessante? O tentar já indica que você está pensando isso como falha, tá? Então tire esse tentar aí da sua fala. Pelo menos três vezes na semana, sendo que eu acordo às cinco da manhã do dia seguinte pra estudar. Você acha viável? Sim, acho viável. Essa é uma técnica, inclusive, que eu ensino para os meus alunos. Uma técnica que eu gosto de compartilhar, que é você inverter o seu dia. Normalmente as pessoas deixam pra estudar depois que elas chegam do serviço. E aí, às vezes, o sono vem justamente do cansaço, não tem como. Eu tô extremamente exausto, extremamente cansado e eu quero estudar. E aí eu não consigo, eu acabo não estudando, porque eu estou cansado e isso me dá sono. O sono pode vir de um cansaço físico. Como que eu oriento que você faça? Você inverta o seu dia. Você chega do trabalho e já vai dormir, mesmo que for oito horas da noite, sete horas da noite. Acorde mais cedo e use o primeiro momento para estudar. Não serve pra todo mundo. Tem gente que é mais noturno, que gosta de estudar mais à noite. Eu já tive alunos assim, que me falavam, Rodrigo, mas é um martírio pra mim acordar cedo e estudar. E a pessoa tinha o dia inteiro pra estudar, tá? E acordar cedo, pra ela, era oito horas da manhã. E pra ela era ruim. Eu falei, por que você não estuda tarde à noite, então, e dorme até mais tarde? Ela falou, porque meus pais não vão ver isso com os bons olhos. Olha só como que o processo tá todo errado. Ela foi, a gente conversou, ela foi, conversou pros pais dela, explicou. Eu vou dormir até meio-dia, onze horas, mas eu vou começar a estudar tarde à noite, porque é o período que eu me sinto mais confortável, tá? Agora entenda, toda mudança exige um processo inicial doloroso, tá? Toda mudança vai exigir um sacrifício. Então, acordar cedo não é fácil. Acordar cedo é difícil. Você precisa condicionar esse movimento. Só que você tem que condicionar isso a algo positivo, tá? Não acorda falando, puta que pariu, tenho que estudar. Olha só que bosta, podia estar dormindo. Você vai estar condicionando com algo ruim. Você tem que mudar esse pensamento pra condicionar com algo bom. E... 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 O que é isso?